Sensual Um movimento muito sexy Sexy Um movimento muito sexy Sexy E aqui se vem azul a azul com este baile que é uma bomba Para bailar isso é uma bomba Para gostar isso é uma bomba Para memear isso é uma bomba Gente, não tem talento nenhum Pra fazer o negócio, não ficou com nada a ver com o original Ridículo, gente Pessoal sem noção nenhuma Nenhuma, nenhuma, não sabem fazer Tô tentando ser influenciadora digital Mas tá difícil, gente Deixa eu desçar pra lá Apresentar o programa Reclame Que é o que eu faço de melhor pra vocês E que essa equipe também, né? Ó, se liga só, eu fiquei no programa de hoje Tá aí perdido No quadro Líderes e Agências Você acompanha a entrevista que eu fiz com Márcio Toscani Da Léo Burnet E você vai ver os bastidores da promoção Renove Seus Sonhos da Nestlé A criação é da agência W Macan E a nossa seleção reclame tá especial Com os melhores filmes do Super Bowl desse ano Ai, gente, é isso Esse foi o programa reclame Que vocês vão... Não foi ainda, vai ser daqui a pouco Às 17 horas no Multishow Eu tô esperando vocês, viu? Agora só um minutinho que eu tenho um negócio pra resolver Melhor, gente Para bailar isso é uma bomba Para gozar isso é uma bomba Todas as mulheres não bailam bomba